Sobre vendas de batata em atacado, poderia explicar o que coloca na gordura para essa batata durar mais? Bom, nós temos dois produtos. Um é quimicagem e o outro é produto natural. O produto natural, ele é uma pasteurização que é feita na gordura. O que é isso? É uma dosagem de álcool de cereais que você pode colocar na gordura para fazer com que a sua batata tenha uma durabilidade depois de frita maior. Ou seja, sustentando ali uma validade de até 120 dias. Na gordura, respondendo diretamente a sua pergunta, na gordura você vai ter que pasteurizar com o álcool de cereais. Isso vai te trazer uma batata ali com validade de 120 dias. Isso quando você está trabalhando com o segmento de batatas desidratadas. O que são batatas desidratadas? É batata chips, é macarronete, é batata palha, é batata em fios, é a chips de furo, é a ribbon. Bom, entendeu? Então, tudo batata que tenha um período de desidratação. Isso vai sustentar uma validade de 120 dias. Beleza? Essa é a primeira coisa. Agora, existem outras opções de preparo que é... Eu falei de duas, mas eu vou falar três aqui já para vocês. Existe outra produção do preparo das batatas artesanais que é uma quimicagem que se faz e não é na gordura mais, é na própria batata. Você vai fazer descanso de choque térmico nessa batata e esse descanso, ele é feito na água de choque térmico. Qualquer uma batata, batata palito, batata chips, todas essas que eu falei aqui. E essa batata vai ser frita e ela vai ter uma durabilidade maior de seis meses, tá bom? De seis meses. Que é o produto chamado metabisulfito sódico, tá? Aí tem a porcentagem, dependendo do prato que você está trabalhando. É o 1,2, é o 2%, é o 0,0,2, certo? Então, aí vai depender de qual batata que você quer fazer. Ela funciona para poder você sustentar a secura e a crocância da batata por mais tempo. Agora, a mistura dessas duas opções, do metabisulfito e o álcool de cereais, o que vai acontecer? Essas duas substâncias unidas, você fazendo a composição de forma direitinha ali, você vai ter batatas com validade até um ano aí, certo? Batata sequinha, crocante, gostosa, amarelinha, bonita, com até um ano.